A cada dia mais e mais pessoas estão buscando a internet como alternativa para ganhar dinheiro. Elas desejam independência financeira, liberdade e flexibilidade de horários. Ou simplesmente estão buscando por uma forma de ganhar um dinheiro adicional. Se você chegou aqui com alguns destes objetivos, ou mesmo que os seus objetivos sejam outros, saiba que neste e-book você vai encontrar as 45 melhores formas para ganhar dinheiro na internet que existem atualmente. Não importa sua condição atual, estas ideias foram escolhidas por serem acessíveis para a maioria das pessoas. Você vai aprender como ganhar dinheiro online com ideias práticas e simples. Mesmo que algumas destas formas não se adequem ao seu perfil, não tenho dúvidas que algumas delas serão perfeitas para você. Isso sem levar em conta que todas essas ideias de ganhar dinheiro na internet são legais e honestas, nada de pirâmide, promessas mentirosas ou coisas desse tipo. O único requisito necessário é estar disposto a trabalhar com foco e dedicação para alcançar os resultados que você deseja. Como ganhar dinheiro na internet, 45 formas comprovadas, 2020 As 45 formas para ganhar dinheiro na internet que você vai encontrar neste artigo são 1. Ganhe dinheiro com programa de afiliados 2 Ganhe dinheiro como produtor digital 3 Crie um blog e ganhe dinheiro 4 Ganhe dinheiro como freelancer 5 Ganhe dinheiro com uma loja virtual 6 Ganhe dinheiro em sites de compra e venda 7 Crie conteúdo para web e ganhe dinheiro 8 Traduza textos 9 Social mídia 10 Gestor de seu 11 Gestor de tráfego pago 12 Como ganhar dinheiro online sendo assistente virtual 13 Seja atendente comercial e ganhe dinheiro, Givo, WhatsApp 14 Ganhe dinheiro como copivriter 15 Ganhe dinheiro como influenciador digital 16 Ganhe dinheiro com revenda de hospedagem 17 Narre livros em áudio e ganhe dinheiro 18 Ganhe dinheiro ao responder pesquisas 19 Criar um canal no YouTube para ganhar dinheiro 20 Editor de imagens 21 Ganhe dinheiro como editor de vídeos 22 Venda fotografias e ganhe dinheiro 23 Ganhe dinheiro ao ser patrocinado por uma empresa 24 Ganhe dinheiro com mini-sites 25 Professor particular online 26 Crie e-books e ganhe dinheiro online 27 Publique livros Kindle 28 Desenvolva um aplicativo e ganhe dinheiro 29 Ganhe dinheiro online com um podcast 30 Ganhe dinheiro na internet como design gráfico 31 Venda através do dropshipping 32 Ganhe dinheiro com marketing de rede 33 Ganhe dinheiro com serviços 34 Importar produtos e revender 35 Crie um clube de assinaturas 36 Ganhe dinheiro como estrategista em marketing digital 37 Ganhe dinheiro vendendo roupas pelo Instagram 38 Seja agente de viagens 39 Seja um contador online 40 Ganhe dinheiro com artesanato 41 Ganhe dinheiro com serviços de programação 42 Monte uma loja na Magazine Luiza 43 Monte uma loja na Amazon 44 Faça anúncios e ganhe dinheiro no YouTube 45 Ganhe dinheiro com o Google AdSense 1 Ganhe dinheiro com programa de afiliados A primeira ideia de como ganhar dinheiro na internet não poderia ser outra Com o aumento do uso da internet e do comércio eletrônico Trabalhar com programa de afiliados se tornou lucrativo Tanto para quem é o dono de um produto quanto afiliado digital E veja, isso acontece de uma forma muito prática Uma pessoa ou marca coloca o seu produto para vender em uma plataforma que possua um programa de afiliados Assim ele fica disponível para que diversos afiliados possam atuar como vendedores online destes produtos em troca de comissões Estas comissões variam de 3 a 7% para produtos físicos de 40 a 70% para produtos digitais Sim, realmente é muito lucrativo Se você conhece a minha história, sabe que foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro online Para participar de um programa de afiliados é muito fácil e simples Basta se inscrever em uma das plataformas que tenham esse modelo de venda E escolher entre os milhares de produtos físicos e digitais disponíveis Se você deseja trabalhar com a venda de produtos físicos Existem algumas empresas como a Amazon, Americanas, Submarino, Magazine Luiza, Lomad, Monetize E entre outras várias Caso queira trabalhar somente com produtos digitais E não ter a preocupação de acompanhar entrega física e estoque das grandes varejistas Pode vender produtos digitais através da Outmart, Eduze e Monetize Entretanto, uma vez que as vendas acontecem através do meio digital É necessário que o afiliado conheça e domine as principais estratégias e ferramentas de marketing digital Para conseguir vender e faturar muito dinheiro na internet Mas antes disso, você precisa conhecer os tipos de afiliados e escolher qual você se encaixa Como ganhar dinheiro online sendo afiliado investidor O afiliado investidor, ou árbitro, é aquele afiliado que não aparece e trabalha no anonimato Ele vende os produtos através de anúncios Pagos e os leva para as páginas de vendas dos produtores Não é o responsável por gerar relacionamento Apenas direciona aos interessados a solução para que comprem E assim ganhar suas comissões Uma grande vantagem é que ele pode atuar em vários nichos e vender vários produtos diferentes Os resultados aparecem mais rápido e em maior escala Porém, para manter o fluxo de vendas e ganhar dinheiro de forma constante É necessário manter os investimentos em anúncios e campanhas Para ganhar dinheiro como afiliado investidor é indispensável aprender a anunciar nas principais plataformas de anúncios, como o Facebook Ads e o Google Ads Além disso, aprender a analisar os resultados de campanhas, medir o retorno sobre o investimento ROI, design básico para criar boas imagens para utilizar nos anúncios E também ser um bom copivriter Se você gostou desta modalidade de afiliado Aprenda e domine as plataformas e as melhores estratégias de tráfego pago para vender muito E como afiliado o árbitro Como ganhar dinheiro na internet sendo afiliado a autoridade Diferente do afiliado o árbitro O afiliado a autoridade trabalha gerando relacionamento através de conteúdos de valor que sejam direcionados aos interesses da sua persona Para o afiliado produzir seus conteúdos, ele poderá utilizar as redes sociais, YouTube, blog e entre outras mídias digitais E para criar esses conteúdos, ele deve fazer um estudo aprofundado do seu público-alvo E descobrir os interesses, desejos, objetivos e dificuldades do público Também é necessário descobrir qual mídia a persona utiliza para encontrar respostas para as principais dúvidas e dificuldades Sendo uma ótima forma de descobrir qual a melhor plataforma para trabalhar e se posicionar como especialista Para ter sucesso é importante dominar Técnicas de persuasão Gatilhos mentais Copivoting Storytelling E também desenvolver habilidades de comunicação Montagem de pauta de conteúdos Pesquisa de palavra-chave, entre outros Importante dizer que todas essas técnicas e formas de trabalhar como afiliado são ensinadas no Fórmula Negócio Online Se você tem domínio sobre um assunto, ou tem interesse em trabalhar desta forma, pesquise por produtos do nicho escolhido Comece a produzir conteúdos de valor e construa sua autoridade Feito isso, você poderá recomendar produtos ou serviços que resolvam o problema da sua audiência e ganhar dinheiro na internet por isso 2. Ganhe dinheiro como produtor digital Diferente do afiliado O produtor digital é a pessoa que é especialista, ou tem conhecimento avançado em um determinado assunto, e tem o desejo de compartilhar o que sabe com o mundo O produtor é 100% responsável pelo seu sucesso na internet, tendo total controle sobre sua rotina e produtividade Em contrapartida, trabalhando de forma correta, usando as estratégias certas, e tendo um produto digital em demanda no mercado O retorno financeiro pode ser altamente lucrativo Além disso, o investimento necessário para criar um produto digital é extremamente baixo Sendo necessário basicamente um computador com acesso à internet, um celular, um tripé, e um microfone de lapela No entanto, se você realmente quer saber como ganhar dinheiro na internet, e se destacar nesse mercado É preciso ter disciplina, e seguir algumas etapas fundamentais 1. Escolha seu nicho de mercado Pesquise sobre tendências e 3 objetivos 2. Pesquise se o seu conhecimento realmente pode ser transformado em um produto digital 3. Veja se existe demanda nesse mercado De forma simples, veja se já existe algum produto no mercado semelhante ao que você deseja criar 4. Escolha o melhor formato para entregar o seu produto digital E-book, vídeo-aulas, áudio, etc 5. Aprenda as estratégias de marketing digital Da mesma forma que o afiliado, esteja atualizado sobre o que está funcionando no mercado 6. Posicione-se como autoridade Produza conteúdos e faça uso das mídias digitais para atrair o público que se interessa pelo seu produto 7. Conheça as etapas necessárias para realizar o lançamento de um produto Vejamos alguns exemplos práticos Um professor pode aumentar o alcance de suas aulas criando cursos online ou fazendo aulas ao vivo O influenciador digital pode produzir um e-book sobre como se tornar um influenciador, atrair e engajar sua audiência Conseguir parcerias e se tornar embaixador de uma marca Ou seja, a produção digital serve para qualquer pessoa ou organização especialista em um determinado assunto Que pessoas estariam dispostas a pagar para ter acesso a esse conhecimento Esse é a minha segunda paixão e é o que eu escolhi fazer para o resto da minha vida Compartilhar meu conhecimento e mudar a vida de milhares de pessoas 3. Crie um blog e ganhe dinheiro Inicialmente criados para compartilhar expressões artísticas ou hobbies Os blogs também podem ser uma forma muito prática e uma excelente ideia de como ganhar dinheiro na internet Ao aprender e aplicar as estratégias corretas, eles podem ser altamente lucrativos Reconhecido como um modelo de negócio a longo prazo para ganhar espaço Os blogs precisam que as habilidades dos seus administradores sejam melhoradas e que haja mais tráfego Entre as principais dicas para a estruturação de um blog, podemos elencar Escolher um tópico ou assunto atemporal Criar o melhor conteúdo Conhecer e aplicar as técnicas de seu Fazer contato e negócios com outros influenciadores Manter um calendário de postagens Se for determinado que haverá novas publicações toda quarta-feira, siga esse cronograma risca Adotar uma diversidade de conteúdos em diversos formatos Texto, imagens, vídeos, infográficos Construir uma base de contatos Lista de e-mails, parcerias Conquistar engajamento nas redes sociais Esteja presente em todas as redes Produza conteúdo exclusivo e fortaleça o contato com o público Investir em anúncios pagos Auxilia na divulgação Metrificar e otimizar Analise a performance da estratégia utilizada Faça testes A-B Identifique alterações que deem mais resultado Também são etapas essenciais para manter seu projeto no topo do buscador E ser a primeira opção dos usuários Relação com o marketing de afiliados Nesta estratégia, o afiliado divulga o produto de um empreendedor Em troca de uma comissão por cada venda realizada Muito útil para aqueles que desejam trabalhar com vendas na internet E também uma boa forma dos produtores aumentarem a divulgação dos seus produtos online Os afiliados conseguem rentabilizar seus sites e blogs Por meio da venda de produtos de terceiros Os produtores ganham diversos canais de distribuição E impactar mais clientes Os clientes passam a ter mais canais para pesquisar sobre produtos No blog, o afiliado tem liberdade editorial para escrever Além da quantidade de opções que ele pode utilizar para deixar a página com a cara da sua audiência 4. Ganhe dinheiro como freelancer Se você é um redator, tradutor, designer, programador, fala outro idioma ou tantas outras alternativas Você pode usar essa forma de como ganhar dinheiro na internet sendo um freelancer Há vários sites especializados em unir freelancers e pessoas interessadas em diversos serviços E a demanda é muito grande Ou seja, sempre haverá serviços para o freelancer Basta fazer um cadastro nesses sites Como por exemplo, no Vorkana, e oferecer os seus serviços Você também pode prestar serviços de consultoria Caso seja especialista em alguma área, como moda, finanças, desenvolvimento pessoal, marketing, etc Prestar serviços como freelancer é uma das formas mais lucrativas que existem hoje Além de ser uma ótima alternativa para quem deseja trabalhar em casa e deixar um método de trabalho convencional E, se você souber utilizar as ferramentas do marketing digital, vai poder oferecer os seus serviços de freelancer para pessoas de qualquer lugar do país ou do mundo Quem já aprendeu como ganhar dinheiro na internet recomenda que os novos empreendedores comecem sendo freelancer Pois é uma das maneiras mais rápidas para se obter retorno financeiro Como ter sucesso como freelancer Mesmo que a maioria das profissões de freelancer não tenham tantos requisitos Em todas elas você precisa desenvolver habilidades que irão torná-lo um profissional de destaque e capaz de ganhar muito dinheiro Veja algumas dessas habilidades Ser altamente produtivo para entregar os jobs dentro do prazo estabelecido pelo cliente Aprender mais rápido e melhor tudo o que acontece no seu mercado E as melhores tecnologias para executar suas atividades Saiba organizar suas tarefas e priorizar as mais importantes Você precisa ser um bom vendedor para oferecer seus serviços e demonstrar alto valor diante de seus clientes Agilidade para elaborar propostas dentro das plataformas de freelancers Como conseguir trabalho como freelancer Para conseguir trabalhos e ganhar um bom dinheiro como freelancer Primeiro você precisa definir um nicho de mercado para atuar Sua especialidade Depois, é só criar o seu perfil na plataforma que você escolher E montar um portfólio para divulgar os seus principais trabalhos A seguir, confira alguns sites que você pode se cadastrar e começar a ganhar dinheiro sendo um freelancer Vorkana, 99 freelas, Upwork, Fiver, Guru, Freelancer 5. Ganhe dinheiro com uma loja virtual Nos últimos anos, plataformas como WordPress, WooCommerce, Novenshop e Shopify surgiram a M no mercado Com a proposta de tornar a criação de uma loja virtual bem mais prática E de fato conseguiram As lojas virtuais podem ser uma forma de como ganhar dinheiro na internet altamente lucrativas De forma simples, para quem deseja criar um comércio eletrônico O primeiro passo é escolher um nicho que tenha demanda no mercado Encontrar excelentes fornecedores que ofereçam produtos de qualidade Além disso, é fundamental montar um planejamento estratégico para organizar suas ideias, objetivos E definir os passos para a criação da sua loja online Depois disso, é hora de ir para a parte prática e criar a sua loja, seguindo estes passos 1. Registre o seu domínio, endereço na web, escolha Um servidor de qualidade, armazenamento, tráfego, servidor, suporte e preço 2. Estruture e escolha a plataforma da loja virtual, os produtos exibidos, as informações disponíveis 3. Escolha um template para o seu site adequado, fontes, cores, busca interna, informações 4. Defina a forma de pagamento, quanto mais opções melhor 5. Faça um planejamento logístico, bons fornecedores, organização do estoque, preço do frete 6. Cadastre os primeiros produtos, fotos, ficha técnica, descrição 7. Aprenda e comece a divulgação, redes sociais, em bom marketing, e-mail marketing seu Quais os custos? Podemos definir três gastos iniciais, estrutura básica da loja, plataforma e recursos de ti, divulgação e operação. Considere também os custos operacionais que incluem o estoque, o que vai ser gasto na aquisição das mercadorias, além de logística e impostos. 6. Ganhe dinheiro em sites de compra e venda Existem sites muito buscados por quem deseja vender ou comprar produtos, onde você pode vender qualquer tipo de produto, desde roupas, automóveis e até casas. Alguns dos sites de compra e venda mais buscados são OLX, Mercado Livre e eBay. Esses sites cobram uma taxa razoavelmente pequena em cima do seu lucro. Para vender em sites assim, você precisa escolher um produto que não seja encontrado tão facilmente em qualquer loja, e que você possa comprá-lo, por um valor competitivo para poder adicionar a sua margem de lucro, e ainda se manter competitivo em relação à loja física. Muitas pessoas usam essa forma de como ganhar dinheiro online, e faturam muito todos os dias. Dicas para vender muito Tire fotos de ótima qualidade, que permitem uma visualização completa do produto. Tenha uma descrição bem elaborada, para convencer o cliente a comprar sua mercadoria. Garantia. Ofereça opções de pagamento. Informe como o produto será entregue. Use boas caixas e embalagens. Todos esses detalhes ser desenvolvidos com total atenção, pois são imprescindíveis para vender mais e conquistar clientes fiéis. É importante encontrar bons fornecedores, que tenham regularidade em estoque e entrega, possuam produtos de qualidade e com preços diferenciados para atacado. Assim você conseguirá obter um bom lucro na venda. 7. Crie conteúdo para a web e ganhe dinheiro. As pessoas compram conteúdo, e você pode aproveitar essa ideia de como ganhar dinheiro na internet. Como citado anteriormente, o marketing de conteúdo é, sem dúvida, a mais importante ferramenta para criar relacionamento com os futuros clientes. As marcas já perceberam o potencial do conteúdo nas redes sociais e também utilizam essa ferramenta para divulgar os seus produtos. Geralmente as marcas contratam freelancers para criar conteúdo para o seu site e para as redes sociais, pois sabem que terão um bom retorno. Como começar? Para você ter destaque como criador de conteúdo para a web, é necessário Escrever conteúdo de qualidade e direcionado para o público da marca. Desenvolva a escrita persuasiva. Utilize técnicas de seu, e aprenda sobre em bom marketing. Domine as redes sociais. Isso inclui ferramentas e estratégias. Entenda o que os clientes querem ver na página da marca. Tenha um portfólio sempre disponível para mostrar suas habilidades como produtor de conteúdo, e consiga mais oportunidades. Se você gosta de escrever, esta forma pode ser ideal para você. 8. Traduza textos. Todo mundo pode atuar como tradutor de textos, desde que tenha fluência em algum idioma e escreva bem. Porém, o domínio da língua materna também é imprescindível. Ter domínio em um idioma não significa apenas entender e falar, mas saber a parte técnica da língua, a gramática. O vocabulário. Entre os materiais que o tradutor transcreve, encontramos contratos, documentos, livros e artigos. Entre as línguas mais procuradas, está o inglês, espanhol, alemão, coreano e japonês. Para o tradutor conseguir mais oportunidades, é recomendado que ele tenha certificados em cursos específicos, como TOEFLU, TESTAF e DELE, pois é uma forma de comprovar a habilidade do profissional em destaque e promover seu trabalho. Então, se você domina uma língua estrangeira, comece a divulgar os seus serviços de tradutor, e também pesquise ofertas desse tipo de serviço. 9. Social Mídia. O Social Mídia nada mais é que o profissional responsável pela gestão das redes sociais. Talvez um dos principais desafios, se não o maior deles, do Social Mídia é transmitir para o público nas redes a essência da marca. Dentro da função de gerenciar os perfis de uma empresa nas redes sociais, o profissional pode desenvolver várias atividades. 10. Divulgar produtos. Pensar em maneiras criativas de apresentar produtos e serviços, e seus diferenciais, vender produtos. O Facebook e o Instagram possuem a opção de criar lojas virtuais e alcançar o público com muito mais facilidade, tornando-se uma ótima fonte de receita. 11. Promover a interação. Independente da rede social, promover a interação com o público-alvo, e gerar engajamento deve ser o principal objetivo. Para uma atuação de relevância, o profissional que atua como Social Mídia, deve entender a dinâmica das redes sociais. Entender profundamente o comportamento do público-alvo, e a cultura da empresa, torna o processo muito mais fácil. A comunicação utilizada nas mídias sociais, não pode estar desconectada do que a organização realmente é. O Social Mídia também precisa conhecer as particularidades de cada rede. O Twitter tem um número limitado de caracteres. O Facebook utiliza um sistema de algoritmos para distribuir os conteúdos dentro da plataforma. Compreender e analisar as métricas de cada rede social é fundamental para um bom desempenho nesta profissão, assim como dominar o uso das principais ferramentas para gerenciamento de redes sociais. Se você realmente quer saber como ganhar dinheiro na internet, usando essa forma, precisa aprender como trabalhar em casa de forma organizada. 10. Gestor de seu Lembra quando falamos que o produtor de conteúdo precisa saber muito mais do que apenas escrever bem? Com o gestor de seu é a mesma coisa. Para realmente ter uma boa atuação, é necessário dominar uma série de técnicas para posicionar uma página entre os primeiros resultados do Google. Entre as principais funções e habilidades do gestor de seu, está a pesquisa de palavra-chave, seu on e off-page, ter uma ótima comunicação escrita, capacidade de analisar dados e métricas do Analytics, domínio das ferramentas de seu, conhecimento básico sobre programação e experiência do usuário. São características fundamentais do profissional. Sendo mais específico como a otimização interna, seu on-page, está relacionada à página em si, o que inclui navegação e usabilidade. O profissional deve conhecer um pouco de programação e até mesmo design. Já a otimização externa, seu off-page, analisa informações fora do site, como quantidade de links advindos de outros sites para o seu, compartilhamentos do seu conteúdo em redes sociais, ou seja, são estratégias aplicadas fora da sua página, que ajudam na relevância do seu domínio diante aos mecanismos de buscas, no caso, o Google. Importância do gestor de seu. Sua empresa precisa de resultados mais certeiros em seu, então está na hora de contratar um gestor de seu. Usando essa forma de como ganhar dinheiro online, tanto as empresas quanto os profissionais saem ganhando. Se o objetivo principal é atrair clientes sem investir em anúncios pagos, o seu é indispensável. A média salarial de um gestor varia entre R$ 3.000 e R$ 7.000. Gostar de estudar e manter-se atualizado, são fatores que grandes empresas presam na hora da contratação. Este profissional é responsável por aumentar o tráfego qualificado para o site ou blog de uma empresa, pois quando se trata de conquistar visitantes, não existe nada mais efetivo do que seu, a médio e longo prazo. 11. Gestor de tráfego pago Se você quer uma ideia de como ganhar dinheiro na internet, com potencial de muito retorno, precisa considerar ser um profissional que trabalha com anúncios pagos. O gestor de tráfego pago é o profissional responsável por elaborar anúncios nas principais plataformas como Facebook Ads, Google Ads, além de monitorar resultados, criar e gerenciar campanhas. 12. Para atuar como gestor de tráfego pago, é imprescindível ter não só domínio dessas ferramentas, mas também 13. Técnicas de escrita persuasiva, co-pivoting, aptidão com números para fazer a gestão financeira dos investimentos em campanhas, analisar e conhecer as métricas de cada plataforma, 14. Elaborar estratégias para melhorar os resultados das campanhas. 15. Este profissional geralmente é contratado por agências de comunicação, marketing e por personalidades do mundo digital que investem em anúncios na internet, seja para o lançamento de um produto no mercado, ou para a gestão de tráfego de produtos perpétuos. 15. Geralmente o gestor de tráfego é pago com um percentual das vendas realizadas, ou com um salário fixo relativamente alto para gerenciar os anúncios de uma empresa ou marca. Como é um trabalho totalmente dependente da internet, o gestor de tráfego pago pode oferecer seus serviços remotamente. Para conquistar uma vasta quantidade de clientes, é fundamental mostrar os seus resultados, como e quanto a sua gestão contribui no sucesso e na venda dos produtos e serviços de seus clientes. 12. Como ganhar dinheiro online sendo assistente virtual Você entende de rotinas administrativas, é proativo, e tem desenvoltura para falar no telefone? Então se tornar assistente virtual pode ser uma ótima forma de como ganhar dinheiro na internet, podendo trabalhar em casa, e ter uma renda extra. Há dezenas de profissionais liberais como dentistas, médicos, engenheiros e etc., que trabalham sozinhos e acumulam muitas tarefas acessórias à sua profissão, como fazer o controle financeiro, pagar contas, responder e-mails, agendar reuniões, emitir notas fiscais e outras várias tarefas. Normalmente estes profissionais têm um valor por hora bem alto, e se torna mais lucrativo contratar alguém para realizar essas tarefas. E com isso surgem oportunidades para trabalhar como assistente virtual. Para trabalhar como assistente digital, você pode acessar as mesmas plataformas de contratação de freelancers que citei no início deste artigo, como 99 Freelas, Vorkana e Freelancer. Além disso, é importante celebrar um contrato de prestação de serviços entre você e o cliente para deixar registrado o valor fixado pela execução do trabalho, atividades, tempo e entre outros. Essa é uma forma de garantir transparência e segurança para ambas as partes. Caso você queira conhecer, existem alguns cursos no mercado que ensinam como trabalhar como assistente virtual. Com o aumento de pessoas e empresas utilizando blogs, páginas de vendas e as redes sociais para divulgarem e promoverem seus produtos e serviços, é necessário a figura de uma pessoa para atender as pessoas que chegam até essas páginas. Um atendente comercial realiza o atendimento de vendas e tira dúvidas das pessoas interessadas em produtos ou serviços de uma marca. Normalmente, estes profissionais são dinâmicos, motivados, comunicativos e são mestres na relação com os clientes. Sabem identificar problemas, apresentar benefícios de produtos e serviços e sabem oferecê-lo na hora certa. Além disso, são hábes leitores e digitadores. Tratando-se de um atendimento realizado através do computador, ter essas habilidades é imprescindível. O atendimento comercial está entre os cargos que mais oferecem vagas para trabalhar diretamente na internet e de forma remota. Busque aprender sobre o atendimento comercial no Givo e WhatsApp, faça cursos de técnicas de vendas e negociação. Exercite a leitura e a escrita e torne-se um vendedor remoto de alto nível. 14. Ganhe dinheiro como copivriter O copivriter é o profissional especialista em produzir conteúdos que convencem o leitor a realizar uma ação específica, utilizando gatilhos mentais que despertem o interesse do leitor para gerar conversões. Essa técnica é chamada de copivriting. O copivriter educa e prepara a persona sobre determinado produto ou serviço para deixar claro que seu produto é a melhor solução para os seus problemas. Muitos copivriter descobriam essa ideia de como ganhar dinheiro na internet e não se arrependeram. O segredo é conhecer a fundo quem consumirá o conteúdo. Dessa forma, é possível trazer o leitor para dentro da narrativa e solucionar seus problemas e dúvidas. Alguns dos elementos mais importantes no copivriter é a urgência. Persuadir o leitor a tomar uma decisão rápida que gere a conversão, a conexão. O leitor deve te enxergar como um aliado, a autoridade. Procure se especializar no tema e O compromisso, não prometa o que você não pode cumprir. Se você almeja trabalhar como copivriter, procure por vagas de emprego em agências ou departamentos de marketing. Porém, se você preferir ser um copivriter freelancer, faça um esforço extra cobrando um valor simbólico para adquirir experiência e conseguir seus primeiros clientes. 15. Ganhe dinheiro como influenciador digital Esta ideia de como ganhar dinheiro na internet surgiu junto com as celebridades digitais. Este termo é conhecido atualmente como influenciador digital, que possui um público fiel e engajado em seus canais online, além de exercer grande influência nas tomadas de decisões dos seus seguidores. Excelentes comunicadores Seguidamente são contratados por empresas para se tornarem embaixadores de suas marcas e serem responsáveis por gerar o relacionamento entre a marca e seu público-alvo. Além da parceria com empresas e outros influencers, os influenciadores digitais podem ganhar dinheiro com posts patrocinados, participação em eventos, palestras, canal no YouTube, venda de produtos como afiliado e anúncios. Entre as principais vantagens de atuar como influenciador digital é a mobilidade. Para estar conectado com seus seguidores, basta ter internet e um celular. Além do cachê, o profissional ganha viagens, acesso a eventos e também produtos para fazer reviews e recomendar para a sua audiência. E quanto e como ganhar dinheiro online sendo influenciador? Não há uma renda específica. Aqui, tudo depende da sua atuação nas redes, a quantidade de seguidores, quantas parcerias ou marcas representem, entre outras. O que sabemos é que o YouTube é uma das principais fontes de renda desse profissional. O influenciador brasileiro de destaque consegue receber entre R$ 50 mil e R$ 150 mil por campanha, principalmente quando os vídeos são patrocinados por empresas. Já no Instagram, estima-se que um usuário com mais de R$ 100 mil seguidores pode ganhar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por anúncio patrocinado. Em contrapartida, no Facebook, a maioria dos influenciadores cobra menos de R$ 250 por post. 16. Ganhe dinheiro com revenda de hospedagem. Esta ideia de como ganhar dinheiro na internet pode parecer complexa, mas não é. Até aqui você já deve ter percebido que a internet é um lugar e tanto para ganhar dinheiro e no meio disso tudo, a revenda de hospedagem é mais uma opção para aumentar seu lucro. Aqui, qualquer pessoa pode ter sua própria empresa de hospedagem, sem precisar investir em equipamentos ou servidores, apenas comercializando os serviços da empresa detentora da hospedagem. Podemos dizer que os recursos de espaço em disco e tráfego contratados são usados para hospedar sites de terceiros, no caso, seus clientes. Possuir algum conhecimento em HTML e afinidade com FTP e DNS, entrar nesse mercado fica muito mais fácil. Passo a passo Primeiramente, escolha a empresa de hospedagem. Se atente à segurança e disponibilidade do servidor, além de pesquisar o histórico e a reputação da empresa. Preste atenção se o certificado SSL é oferecido para o melhor controle dos dados que trafegam na sua página e a possibilidade de instalar o certificado para seus clientes. Analise o portfólio de produtos oferecidos pela empresa dentro do plano de revenda. Busque por produtos que simplifiquem o processo de publicação e administração de um site. A revenda é indicada para pessoas que estejam interessadas em ter sua própria empresa de hospedagem de sites, sem ter que lidar com o trabalho e custos de servidores. Web designers e desenvolvedores que desejam hospedar seus clientes em painéis de controle separados e pessoas que têm mais de um site e desejam ajustar recursos de espaço em tráfego. A vantagem da revenda de hospedagem é a possibilidade de oferecer planos customizados aos seus clientes. Utilizar a sua própria marca e criar painéis de controle independentes para cada um de seus clientes. Já a desvantagem é que se houver problemas na revenda, o dono perde credibilidade com seus clientes. Revendedores precisam esperar pela empresa de hospedagem para corrigir eventuais falhas. Você precisa estar disponível para atender e ajudar seus clientes com solicitações de suporte. 17. Narre livros em áudio e ganhe dinheiro Você gosta muito de ler livros, tem uma voz agradável e uma boa dicção? Então você pode usar esta forma de como ganhar dinheiro na internet. Você possui as principais ferramentas necessárias para ganhar dinheiro na internet narrando livros em áudio. Isso nunca passou pela sua cabeça? Saiba como ganhar dinheiro na internet usando a sua voz. Cada dia mais os autores de livros estão disponibilizando suas obras em formato de audiobooks. Isso porque a demanda é cada vez maior, pois as pessoas estão sempre com pressa, e preferem ouvir um livro enquanto dirigem, praticam exercícios, cozinham ou fazem qualquer outra atividade que impossibilite parar para ler. Existem plataformas que você pode se cadastrar e encontrar esse serviço. Essas plataformas conectam autores de livros com narradores. Para conseguir um trabalho você pode criar um tipo de portfólio, com áudios curtos da sua voz narrando trechos de livros. Outra coisa que você precisa é ter um bom programa de áudio e um microfone profissional para fazer suas narrações. Cadastre-se nas plataformas, como por exemplo a AX, que é especializada nessa área, ou em sites como Vorkana e Upwork, e encontrar trabalho como narrador de livros freelancer. 18. Ganhe dinheiro ao responder pesquisas. Parece mentira, mas você pode realmente ganhar dinheiro respondendo pesquisas na internet. Esta não é uma das ideias de como ganhar dinheiro na internet mais lucrativa. Claro que você não vai ficar rico respondendo pesquisa online, mas, se você dedicar algum tempo do dia para fazer isso, dá para juntar um dinheiro. Claro que essa não é a melhor forma de ganhar dinheiro, pois o retorno é pouco, mas continua sendo uma forma de ganhar dinheiro, ou presentes, sem precisar de muito esforço. Nos sites especializados você responde pesquisas e recebe um valor em dinheiro ou cupons, presentes, etc. Tem sites que pagam alguns centavos e até alguns reais para você responder pesquisas, mas se você responder muitas, no final vai dar para conseguir um dinheiro sim. Pode não ser muito, mas já é dinheiro, não é mesmo? Confira abaixo alguns desses sites de pesquisas, faça o seu cadastro, e veja como ganhar dinheiro na internet com pesquisas. Dei Insiders, Livra, Sandy Ernest, Pinecone e We... Dezenove. Criar um canal no YouTube para ganhar dinheiro. Integração com plataformas como Facebook, Twitter, Tumblr. Uma das redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo. Mais de um bilhão de usuários cadastrados. Sim, estamos falando dele. O YouTube. Com a febre dos youtubers, muita gente ficou interessada em criar seu próprio canal, e fazer muito sucesso na internet. Mas para isso é necessário seguir um planejamento e seguir alguns passos, confira alguns deles abaixo. Escolha um nome e uma identidade visual que o público ache interessante. 1. Faça análises constantes das métricas do seu canal. 2. Capriche na edição e procure ter equipamentos de qualidade. 3. Construa relações duradouras através de parcerias e indicações. 4. Monetize seu canal pensando na persona na qual ele é voltado. 5. Seu pode ser uma boa opção. 6. Integre o canal a outras redes sociais. A gente sabe que conquistar um alto número de espectadores e inscritos não é uma tarefa fácil. Para atrair mais visibilidade, sugiro que você faça o seguinte. Foque em apenas um nicho, não mude de nicho a cada vídeo. Faça uma pesquisa de palavra-chave, é indicado que você a coloque no começo do título. Publique com regularidade, tenha uma periodicidade definida. Interaja com seus espectadores, instigue a audiência a se inscrever, comentar e compartilhar. Analise seus resultados, fique de olho nos dados do YouTube Analytics. Faça testes, teste formatos e estilos de edição. Como gerar receita. O primeiro passo é se inscrever no programa de parcerias do YouTube e configurar uma conta do AdSense, no próprio estúdio de criação. Enquanto estiver subindo um vídeo, clique em Monetização e acione a aba Gerar Receita com os vídeos. Aparecerão algumas opções de formatos de anúncio para o vídeo. Os resultados podem ser vistos em Analytics, que ainda conta com relatórios mais detalhados de cada vídeo. O pagamento do YouTube é feito em dólares. A cada mil views, o dono do canal pode ganhar entre 0,25 e 4,50 dólares. Para que um produtor ganhe uma quantia considerável, será necessário que ele faça muitos vídeos e que estes tenham uma alta quantidade de visualizações. Ter pelo menos 1.000 inscritos, ter 4.000 horas de conteúdo assistido nos últimos 12 meses, seguir todas as diretrizes de conteúdo da plataforma e apresentar um bom desempenho em relação a engajamento e comportamento no canal, são alguns dos requisitos para a monetização. A medida em que o mercado digital cresce, a demanda por serviços profissionais da área de design tem aumentado. E quem é editor de imagens pode aproveitar esse movimento de mercado e ganhar muito dinheiro. O editor de imagens realiza a edição das mesmas, assim como seu recorte e tratamento. Este trabalho pode ser feito através de vídeo, computação gráfica e fotografia. Se você tem conhecimento aprofundado em edição de imagens e se domina de softwares, como o Adobe Photoshop, então você está no caminho certo. Para realizar um excelente trabalho, o editor precisa ter um olhar ainda mais artístico e sensível do que os recursos dos softwares disponibilizam. Ele deve entender de composição e enxergar potencial em cada imagem, para dar um toque especial no produto final. Para criar um plano de carreira nesta área, lembre-se de ser atento aos detalhes e tratar cada imagem de forma única. Empresas que possuem blogs ou redes sociais também estão sempre procurando por editores freelancers para tratar suas imagens institucionais. Além de atender blogs, redes sociais e meio audiovisual, as agências de publicidade também oferecem oportunidades para estes profissionais, onde ele pode atuar como analista de criação e designer gráfico. A média salarial varia de organização para organização e a experiência e formação do profissional. A média salarial pode influenciar. Os valores normalmente começam em R$ 1.750, podendo chegar a R$ 2,5 mil. 21. Ganhe dinheiro como editor de vídeos. Uma das profissionais mais bem remuneradas do audiovisual, o editor de vídeos é encarregado pela edição e outros aspectos pós-produção, como tratamento da cor e montagem de trilhas sonoras. Ele recebe todo o material bruto, vídeos, fotos ou áudios, e entrega o material pronto e editado. O porfólio é fundamental para o editor de vídeos. Procure mostrar seus trabalhos de maior destaque, sem deixar de escolher uma plataforma que valorize a visualização das suas produções. Os softwares de edição são constantemente atualizados, com ferramentas cada vez mais poderosas e eficientes. Conhecê-las contribui para aumentar sua produtividade e evitar a perda de trabalhos mais específicos. Os softwares mais conhecidos é o Adobe Premiere, o Sony Vegas e o Movie Maker. Editor de vídeo fixo ou freelancer, cada um tem suas vantagens e desvantagens. O freelancer tem maior liberdade em questão de escolha de trabalhos, com a oportunidade de fazer tudo em casa, enquanto o fixo tem que cumprir horários. Apesar da renda do profissional fixo não ser variável, o freelancer pode acabar ganhando prêmios maiores e ainda ter um controle maior sobre os trabalhos que gostaria de se envolver. 22. Venda fotografias e ganhe dinheiro. Esse é um trabalho que pode ser executado em conjunto com a ideia de editor de imagens, explicada anteriormente. Mais fácil do que você pensa. Vender fotografias é um negócio que pode ser muito lucrativo. Existem milhares de bancos de imagens online com uma demanda constante de novos fotografias. Apesar da cultura de postar fotos nas redes sociais estar instalada na maioria dos cidadãos contemporâneos, tirar fotos de qualidade requer técnica, habilidade e profissionalismo. Se você conseguir produzir fotografias que atraiam o público, vendê-las pode ser o caminho certo para se tornar um empreendedor digital e até mesmo viver da venda de suas fotos. Os bancos de imagens gratuitos podem ajudá-lo na divulgação do seu nome como fotógrafo. Depois de ter um portfólio, você pode começar a vender suas fotografias para os bancos de imagens que compram imagens para revender ou expor para a venda, cobrando um percentual sobre cada venda. O Shooterstock, com cerca de 90 milhões de imagens, é um dos bancos de imagens mais populares do mundo. É preciso pagar um valor mensal que varia conforme a quantidade de fotos que você poderá baixar e a comissão chega a 30%. Uma das opções de banco de imagens mais buscadas é o Get Images, com cerca de 3 milhões de fotos e comissões de 20% a 40%. Fotografar é apenas uma pequena parte de todo o trabalho. Produzir fotos na intenção de vender requer um trabalho prévio de Planejamento e preparação. As etapas pós-produção incluem tratar, selecionar, fazer o backup, e aí sim enviar as fotos para os bancos de imagens. Apesar de ser um processo longo até seus trabalhos obterem destaque, vender fotografias é uma forma de trabalhar com o que você gosta, e ainda ter dinheiro. 23. Ganhe dinheiro ao ser patrocinado por uma empresa. Essa é uma boa opção de como ganhar dinheiro na internet, é basicamente viver da sua imagem. Como encontrar e conseguir patrocínio? Hoje, mais do que aparecer nos principais meios de comunicação, ou nos centros das cidades. As empresas e marcas procuram oportunidades de criar conexões mais profundas e duradouras com seu público-alvo. Para ser patrocinado por essas marcas é preciso compreender os objetivos do patrocinador e identificar se o público que o acompanha é o mesmo que a empresa em questão. Além disso, muitos patrocinadores não querem apenas aparecer para o público-alvo, mas sim colocar seus produtos nas mãos dos consumidores. Uma forma muito famosa desse exemplo é quando Os digital influencers fazem fotos e vídeos com os produtos recebidos pela marca que os patrocina. O contrato entre patrocinador e patrocinado deve ser bem detalhado para evitar desentendimentos futuros. Ambas as partes devem estar cientes de suas responsabilidades em termos financeiros e jurídicos. Ser patrocinado é uma maneira de conquistar uma audiência ainda maior e se tornar, de fato, uma personalidade reconhecida no mundo digital. Assim como patrocinar uma personalidade permite que seus produtos e serviços alcancem uma gama maior de clientes em potencial. 24. Ganhe dinheiro com mini-sites Mini-sites são rápidos de serem feitos e têm grande potencial para ganhar dinheiro na internet, mas funcionam no médio e longo prazo. Os mini-sites garantem um bom dinheiro para quem sabe aplicar bem as técnicas de seu e se posicionar bem no Google e em outros mecanismos de busca. Além da criação dos seus próprios mini-sites, você também pode ganhar dinheiro prestando serviços para outras pessoas e empresas, utilizando seus conhecimentos e habilidades sobre seu. Estude sobre seu e tráfego orgânico. Se torne um especialista no assunto e você terá sucesso na criação de mini-sites para você. Poderá ser um gestor de seu de uma empresa ou prestar consultoria. 25. Professor particular online Até aqui você já deve ter percebido que a internet tem revolucionado a forma como consumimos bens, serviços e conhecimento. Se você é professor ou domina algum assunto e quer compartilhá-lo com outras pessoas, então você pode oferecer aulas particulares online e ser muito bem remunerado por isso. Além das aulas particulares online poderem ser ministradas na sua própria casa, comodidade não é sinônimo de bagunça e preguiça. O profissional que escolhe essa forma de ensinar economiza tempo de deslocamento. A questão geográfica é um fator muito limitante aos professores que dão aulas particulares em ambientes físicos. Já no ambiente online, é possível disponibilizar as aulas para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Qualquer matéria pode ser ensinada no ambiente virtual, mas algumas merecem destaque. Ideomas Um dos mais procurados do mercado Reforço escolar Português, matemática, biologia, etc. Preparação para vestibular ou concurso Um dos principais mercados para professores particulares também Música Teoria musical e manuseio de instrumentos Finanças Não faz parte da cultura do Brasil ensinar educação financeira nas escolas, então acaba sendo uma área muito procurada para aulas particulares. Depois de conhecer alguns exemplos práticos, é hora de entender a estrutura básica para começar esse tipo de negócio. 1. Selecione as matérias que você domine e é especialista Você vai precisar listá-las quando for divulgar seus serviços 2. Defina o formato das suas aulas Você vai gravar as aulas e disponibilizá-las Vai ser por videoconferência Vai usar um quadro negro, uma câmera bem enquadrada para filmá-lo enquanto ensina Ou vai gravar a tela do computador e usar uma webcam 3. Tenha uma boa conexão à internet Uma videoaula que fica travando pode significar a perda de alunos 4. Seja comunicativo e organizado Como conseguir alunos Para conquistar os primeiros alunos, você pode criar um blog sobre o seu nicho Usar as redes sociais e fazer anúncios na internet Essas são as formas mais rápidas de conquistar os primeiros alunos Além disso, você pode criar um canal no YouTube, seguindo a mesma estrutura do trecho deste artigo Que fala sobre isso Na plataforma, você pode divulgar prévias das suas aulas, tirar dúvidas e despertar o interesse de possíveis clientes 4. Não deixe de criar uma marca pessoal forte Quanto mais positiva for sua imagem, mais reconhecimento você terá no mercado 5. Estude e aprenda as melhores maneiras transmitir o seu conhecimento Já se foi o tempo em que aprender uma matéria era uma atividade apenas passiva Busque maneiras de fazer seus alunos ir colocando tudo o que ensinar em prática Uma coisa que deve definir a sua forma de ensinar É pensar no sucesso dos seus alunos durante todo o desenvolvimento e montagem das suas aulas Quanto mais eles aprenderem e gostarem das suas aulas, mais irão recomendá-lo para outras pessoas E isso significa mais dinheiro no seu bolso 26. Crie e-books e ganhe dinheiro online Você tem um grande conhecimento por algum assunto e quer compartilhá-lo na internet? Que tal fazer isso escrevendo e-books? Os e-books são uma ótima opção, pois além do formato simples, não precisa de investimentos financeiros iniciais Eles podem ser Lidos em qualquer equipamento eletrônico, como computador, smartphone, tablets ou RADs Apesar de simples, os e-books E-books são materiais densos e aprofundados que precisam ter detalhes bem estruturados Para deixar seu material com qualidade, aspecto profissional e entregar o que o cliente espera Ele será a porta de entrada para a venda de outros produtos e aproximar a audiência da sua marca Vamos ver como produzir um e-book 1. Defina a persona Para quem você quer vender seu conteúdo A persona será a representação semifictícia do cliente ideal Ela é quem guiará toda a pesquisa, produção e divulgação do e-book 2. Escolha um tema Pense nos conhecimentos que você tem e se eles são atrativos para o público A maioria dos usuários buscam soluções para os seus problemas Então, seu preciso precisa entregar exatamente a resposta que eles precisam 3. Desenvolva o conteúdo Escreva de acordo com as regras ortográficas e gramaticais Use uma linguagem adequada à sua persona Dívida o texto em subtítulos Seja objetivo sem deixar de abordar o assunto de maneira completa 4. Use ilustrações Selecione algumas imagens relacionadas ao assunto que você aborda em seu material para adicionar ao longo do texto Isso enriquece o conteúdo e melhora a experiência do público 5. Formate o material Na internet, você encontra tutoriais sobre o assunto ou ainda pode contratar um freelancer que saiba Exatamente como formatar um e-book 6. Escolha onde vender seu livro Cadastre seu livro para vender em uma plataforma que tenha programa de afiliados Assim você poderá contar com a força de vendas de afiliados que irão divulgar o seu e-book em troca de comissões 7. Divulgue seu e-book Aqui, a divulgação garantirá que seu produto chegue ao mercado e chame a atenção do público Desejado Redes sociais podem ser excelentes fontes de divulgação Mas se você já tem um blog, invista nele também As principais plataformas para você vender seu livro é através da Outmart, Eduze e Monetize Todas elas possuem programas de afiliados Além disso, a vantagem de utilizar a internet para vender e-book está no preço Pois o custo de produção é baixo e isso aumenta a sua margem de lucro sobre as vendas Atualmente os e-books são vendidos de R$ 19 a R$ 97, dependendo do nível de profundidade e valor do conteúdo que você escreveu 27. Publique livros Kindle Como ganhar dinheiro na internet com livros? Então você precisa conhecer o Kindle da Amazon Como uma forma complementar a ideia anterior Publicar um livro no Kindle pode ser uma forma de ingressar na internet, como autoridade, e conquistar espaço dentro do seu nicho Para você entender como funciona, a plataforma Kindle é uma ferramenta muito conhecida e utilizada para a publicação de livros da Amazon Nessa plataforma não há barreiras e qualquer pessoa pode publicar um livro Basta seguir alguns critérios de publicação e pronto, livro publicado Diante dessa facilidade, a concorrência para conquistar espaço dentro da plataforma é muito maior Para se destacar dentro do Kindle, você precisará estudar seus concorrentes Estruturar o seu conteúdo pegando o que já foi escrito e fazer uma versão melhor e mais completa sobre o assunto Depois de escrever o conteúdo, contrate um profissional capacitado para fazer a revisão completa e garantir que seu livro não contenha erros Dessa maneira, você vai demonstrar mais profissionalismo e credibilidade diante dos seus leitores Diferente das plataformas de afiliados que contam com a força de vendas dos afiliados Ao vender o livro pela Amazon, você precisará se dedicar com a divulgação por meio da internet para acelerar as vendas Posteriormente, ao estabelecer a sua autoridade no nicho escolhido, você poderá ganhar dinheiro não só com a venda do seu livro Mas atuando como afiliado ou produtor digital Percebeu como ganhar dinheiro na internet publicando livros é totalmente possível? 28. Desenvolva um aplicativo e ganhe dinheiro Já são mais de 230 milhões de celulares com acesso à internet no Brasil E todos os dias centenas de usuários acessam as lojas virtuais para baixar Aplicativos dos mais variados tipos De bancos e redes sociais a serviços de delivery e jogos No meio disso tudo, que tal você mesmo desenvolver um aplicativo? De início a ideia pode parecer um pouco absurda Mas a prática é mais simples e comum do que você pensa Para desenvolver um aplicativo, o primeiro passo é pensar qual tipo de app é mais adequado para o seu objetivo Se você pretende usar grande parte das funções do smartphone, a forma nativa, com maiores custos, é a mais adequada Agora se o objetivo for veicular notícias, o formato web, adaptação da página para o mobile, é o mais recomendado Que é muito importante que o aplicativo seja rápido, tenha uma variedade de recursos e esteja no topo dos mais baixados A gente sabe, mas tem uma coisa que definitivamente não pode faltar A experiência positiva do usuário O design deve ser desenvolvido com foco na experiência do usuário Tornando-o o mais intuitivo possível A usabilidade deve ser baseada na quantidade de tempo que a pessoa passa utilizando o seu aplicativo E pela quantidade de vezes que ela retorna a ele Para ser contratado por uma empresa para desenvolver um aplicativo, é necessário certificar experiência no ramo Normalmente, um app de celular de pequeno porte tem um custo aproximado entre R$ 25 mil e R$ 80 mil Já apps mais complexos podem custar de R$ 150 mil a R$ 300 mil A empresa ainda terá que arcar com custos de manutenção, evolução e hospedagem do servidor Esses custos podem variar de R$ 500 a R$ 5 mil por mês 29. Ganhe dinheiro online com um podcast Criar um podcast é uma outra de como ganhar na internet que você deve considerar Se você gosta de conversar, compartilhar opiniões e está se posicionando na internet, o podcast vai ser perfeito para você O bom desta mídia é que ela te permite usar conjuntamente outras coisas como por exemplo, o blog, o YouTube e outras redes sociais Podendo aplicar o conceito de transmídia O conceito de transmídia é quando você usa uma mídia sua para alimentar outras Dessa forma poderá levar pessoas do seu podcast para o seu blog, ir lá capturar o e-mail e aplicar estratégias de marketing de conteúdo Porém, para que de fato você tenha sucesso com o podcast, precisa criar um programa com qualidade e com consistência, seguindo um calendário frequente Como por exemplo, uma vez por semana, duas vezes por semana Mesmo sendo uma mídia relativamente nova, ela tem crescido muito nos últimos anos, por isso você precisará se dedicar Com o tempo, você vai ter mais audiência no seu podcast, o que vai aumentar o número de downloads dos seus episódios E onde entra o dinheiro? Em comparação com produções de vídeo, o podcast tem a menor barreira de entrada em termos financeiros, mas isso não significa que seja barato Para ganhar dinheiro, é necessário investir em produtos externos, fazer eventos ao vivo, vender conteúdo exclusivo, oferecer produtos, patrocínio de marcas, parceria com empresas, entre outros Outra sugestão é construir marcas Algumas marcas criam podcasts com intuito de divulgação própria, a monetização agrega valor à marca, numa espécie de marketing para alavancar o negócio Não dependa de apenas uma forma de monetização Utilize ads, clientes, consiga anunciantes, forneça conteúdo exclusivo, sempre criando e viabilizando conteúdo de qualidade 30. Ganhe dinheiro na internet como design gráfico Com habilidades mais aprofundadas que o editor de imagens, o designer gráfico cria soluções com projetos de comunicação visual que atendam às necessidades da marca Ele desenvolve a marca gráfica, a identidade visual, entre outros O designer gráfico pode se envolver no planejamento e desenvolvimento da comunicação visual de livros, projetos editoriais, revistas, jornais, banners, adesivos panfletos, criação visual de sites e até camisetas A maioria dos softwares utilizados por estes profissionais é o Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere e InDesign, equipados com vários recursos para aplicar nas artes que serão produzidas Muito requisitado por empresas de comunicação e indústrias de diversos setores, o designer gráfico pode atuar em agências de publicidade, editoras, departamento de marketing de organizações, escritórios de design, gráficas, emissoras de TV e portais blogs De online a presenciais, existem vários cursos de design gráfico Na hora de escolher qual fazer, escolha o que se encaixa melhor no seu perfil Os cursos livres, de menor duração, costumam ser mais específicos em um tema Os cursos online oferecem de níveis básicos avançados, enquanto o curso técnico e a graduação universitária pode durar de 2 a 4 anos E quanto ganha? De acordo com a Love Mondays, o salário médio de um designer gráfico é de R$ 2.540 Porém, dependendo do segmento e do tamanho da empresa, o salário pode variar de R$ 600 a R$ 20.000 Da mesma forma que o programador, você também pode encontrar vagas de designer gráfico freelancer nas mesmas plataformas citadas anteriormente 31. Venda através do Dropshipping O Dropshipping funciona assim Você cria uma espécie de loja virtual e disponibiliza os produtos de um produtor, para que o cliente compre Dropshipping é uma maneira de gestão em que você vende um produto, mas não precisa mantê-lo em estoque Depois da compra, o dinheiro vai para você por meio da sua loja, e como você não tem estoque, tira o seu lucro, e compra o produto com o fornecedor, passando o endereço do cliente Então, ele recebe o produto em casa Dessa forma você está economizando bastante com custo de transporte, logística, estoque, etc 32. Ganhe dinheiro com marketing de rede Eu entendo que muita gente tem preconceito com marketing de rede, mas esse é um modelo de negócio como qualquer outro e funciona bem O marketing de rede funciona assim Você entra para uma empresa de marketing de rede, e essa empresa tem um produto e uma rede de revendedores Você vai precisar vender o produto, e ganhar a comissão pelas vendas, ou você precisa entrar e ganhar comissão pelas vendas de Quem você cadastrar nessa rede O marketing de rede também é um modelo de negócio muito bom para ganhar dinheiro pela internet 33. Ganhe dinheiro com serviços Essa também é uma ótima maneira de ganhar dinheiro na internet, pois você pode fazer qualquer coisa que você saiba Se você é um nutricionista, pode divulgar os seus serviços pelo Instagram Você pode postar dicas sobre nutrição e divulgar seu contato, para marcar uma consulta ou vender consultoria online Você pode ser da área de esportes e fazer um curso em vídeo ou ebook, dando dicas de alimentação saudável, treino, suplementação, etc Fazer programa de Excel, design de banner, escrever artigos, corrigir um plugin do Google, criar design gráfico, etc 34. Importar produtos e revender Alguns produtos importados chegam a ser mais de 200% mais baratos que em nosso país Existem três maneiras que facilitam a importação de produtos para a revenda Utilizar uma empresa de trading, responsável por fazer a intermediação da importação, cobrando uma porcentagem do valor da compra Importar através do desembaraço aduaneiro, onde o valor do imposto é atrelado ao produto que você compra Importar por dropshipping, conforme dito anteriormente, aqui você não precisa ter estoque Mas por onde começar? Como conseguir clientes fiéis? Onde arranjar mercadoria? Vamos ver alguns passos 1. Escolha sua área de atuação Para evitar riscos logo de início, é interessante focar em produtos mais baratos que vendem facilmente Para posteriormente crescer de forma gradativa e de maneira sustentável 2. Defina sua capacidade financeira e seu público-alvo Mantenha o foco e escolha no máximo três tipos de produtos Saiba quais são as mercadorias que seus clientes gostam 3. Escolha os melhores fornecedores Faça comparações entre os fornecedores Questionar sobre o preço e a velocidade de entrega Participar de fóruns de importação Se atentar a mercadorias falsificadas 4. Saiba qual preço cobrar Tente cobrar pelo menos 20% a menos do preço da mercadoria no Brasil Mas também tente alcançar 100% de lucro em cada produto 5. Tenha estoque ou trabalhe com dropshipping Se a maioria das suas vendas acontecer em loja física, o ideal é manter o estoque abastecido Já quem revende pela internet, tem a opção do dropshipping, onde o fornecedor é quem envia Mercadoria direto para o comprador Além de todas essas dicas, não se esqueça do fundamental Tenha controle sobre os seus investimentos, vendas e lucros Faça um bom planejamento financeiro e sistema de gestão para não gastar mais do que achou que poderia A lista de mercadorias para importar e vender no Brasil é bem extensa Para diferentes gostos, perfis, preferências e orçamentos, sugerimos alguns produtos em específico Roupas de marcas famosas, Lacoste, Olister, Oakley Calçados A margem de lucro costuma ser alta, pois o preço desses produtos costumam ser baixos Produtos de beleza, ideais para lojas ou consumidores finais, eletrônicos, também de valores muito baixos lá fora Óculos de sol, dependendo do fornecedor A margem de lucro pode ser de até 100% Perfumes de luxo 212, Calvin Klein, Dolce & Gabbana Games Um dos maiores mercados do mundo Relógios Itens muito requisitados por homens e mulheres A escolha por vender produtos importados pode ser muito vantajosa para lojistas que querem diferenciar sua atuação Para tornar o negócio mais lucrativo e rentável 35. Crie um clube de assinaturas Você sabe o que é um clube de assinaturas? Serviço que disponibiliza a entrega semanal ou mensal de itens que são escolhidos pelo cliente na internet Para criar ou fazer parte de um clube de assinaturas, é preciso primeiramente, definir o produto com o qual irá trabalhar Tenha algo de valor para o potencial assinante E claro, não esqueça de manter o estoque carregado e divulgar seus serviços Inicie devagar e sempre faça testes e pesquisas para avaliar a aceitação do seu produto no mercado e o potencial dele O valor a ser cobrado pela assinatura do produto dependerá do produto em si e da quantidade de assinantes Normalmente, um clube de assinatura de comida saudável cobra em média R$ 49,90 por mês para o envio de uma caixa com sete produtos Para o cálculo de quanto cobrar pela assinatura, tenha em mente custos com logística, frete, marketing, produto e outros Na dúvida de quais produtos escolher, existem alguns clubes pouco explorados aqui no Brasil De produtos veganos e produtos para gamers até acessórios de carros e roupas plus size Produtos mais nichados, como o mercado geek e o público LGBT, também são uma ótima escolha Ainda está com um pouco de dúvida sobre como funciona o clube de assinatura? Vamos a alguns exemplos Ideias para um clube de assinatura 1. Clube de assinatura para aventureiros Imagine que você adora escalar montanhas, acampar, desbravar montanhas, mas não Tenha os equipamentos corretos Você pode criar um clube voltado para pessoas como você, onde disponibiliza equipamentos e acessórios específicos para essa prática 2. Clube de assinatura religiosos Com uma proporção gigante de religiosos, um clube desse tipo pode oferecer leituras, artigos religiosos, entre outros 3. Clube de assinatura para amantes de música Que tal vender vinis, CDs, DVDs e até instrumentos para quem gosta ou é conhecedor de música? 4. Clube de assinatura de camisetas Camisetas exclusivas e personalizadas de alta qualidade que podem ser entregues todos os meses na comodidade do seu lar Depois de todos esses exemplos, é válido ressaltar que o clube de assinatura nada mais é que um serviço onde os usuários pagam um determinado valor em troca de usufruir ou ter acesso VIP ao conteúdo, produto ou serviço 36. Ganhe dinheiro como estrategista em marketing digital O consultor e estrategista de marketing digital é o profissional que faz uma análise e um diagnóstico da empresa e cria um planejamento estratégico de marketing digital com foco Nos objetivos da marca, nesse planejamento também são expostos Necessidades imediatas em relação ao mercado Identificação dos principais concorrentes Definição dos meios e canais que serão utilizados nas campanhas online Definição das métricas e KPIs que serão monitorados O profissional também irá orientar os gestores ou a equipe responsável por executar essa tarefa, com a finalidade de obter os melhores resultados de acordo com o orçamento estipulado O consultor de marketing digital também será o responsável por aperfeiçoar a imagem da marca e definir o tom da comunicação Também irá determinar ou aperfeiçoar a persona e planejar a presença nas redes sociais Para ser um verdadeiro estrategista em marketing digital, o profissional deve reunir competências e habilidades nas diversas áreas do marketing digital, além de possuir experiência no setor Se você pretende ser um especialista na área, sugerimos que treine seu senso de observação, seja analítico, exercite sua criatividade e faça bons cursos É preciso ressaltar alguns equívocos que muitas organizações cometem ao contratar este profissional Não é obrigação do consultor executar atividades como postagem nas redes sociais, produção de conteúdo e é a empresa que ficará a cargo de monitorar os resultados Essa é uma ótima forma de ganhar muito dinheiro na internet Inclusive, existem alguns alunos meus dão consultorias e agregaram mais essa fonte de renda 37. Ganhe dinheiro vendendo roupas pelo Instagram Com mais de um bilhão de usuários ativos em que 50% seguem pelo menos uma marca e 80% usam a rede social para decidir se compram ou não Vender roupas pelo Instagram pode ser um negócio muito lucrativo Qualquer pessoa ou empresa pode ter um perfil comercial no Instagram Com uma conta assim, você tem acesso a mais recursos, como análise de dados, métricas, opções de impulsionamento e inclusão de links nos stories Arraste para cima Ao anunciar produtos na rede social, você precisa publicar fotos de qualidade e bem produzidas Evite imagens muito pesadas e não escolha fotos com baixa resolução Pense também em como os vídeos podem ser úteis para a demonstração dos seus produtos e capricho nas descrições das fotos Quanto mais você segmentar seu mercado, melhor Venda roupas, moda feminina, masculina, infantil, praia, alimentos Alguns pratos rendem boas fotos, serviços, consultor de moda, analista de marketing digital e afins, acessórios eletrônicos, celulares e outros dispositivos e produtos decorativos, quadros, bordados, tapetes, vasos A vantagem de vender no Instagram, é que você fica ainda mais próximo da audiência O engajamento e interação se tornam muito mais práticos Quanto mais clientes você fidelizar, maior será o destaque a rede social dará para a sua loja Para aqueles que gostam do Instagram, essa é uma excelente ideia de como ganhar dinheiro na internet 38. Seja agente de viagens O agente de viagens pode trabalhar em uma agência de viagem, ou de forma independente Ele atende o turista para a montagem de pacotes personalizados, emissão de passagens e reserva de hotéis e passeios E faz isso pela internet, por isso essa é uma boa ideia de como ganhar dinheiro na internet Ao trabalhar de forma independente, o agente tem remuneração salarial de acordo com as suas vendas Pode ganhar comissão das companhias aéreas, dos hotéis e parques, além de outros tipos de comissão com a venda de pacotes turísticos No modelo de home office, o profissional não gasta seu capital com custos do mundo físico, além da comodidade de trabalhar em casa Já ao trabalhar em uma agência, o recomendado é entrar em contato com outras pessoas que também trabalham com aquela marca para escolher o que fazer Uma parte interessante da profissão de agente de viagens é que eles podem ser convidados pelos hotéis e resortes para conhecer seus estabelecimentos e ter mais propriedade na hora da venda É importante que o agente tenha bons conhecimentos em geografia, facilidade de comunicação, poder de persuasão para as vendas e flexibilidade para a montagem de várias opções de roteiros Para iniciar na carreira de agente de viagens, o ideal é começar fazendo um curso de capacitação que ser realizado através de cursos técnicos ou faculdade de turismo 39. Seja um contador online A contabilidade online é uma novidade que já se tornou uma realidade benéfica tanto para o profissional de contabilidade quanto para o consumidor Esta é uma ideia de como ganhar dinheiro na internet exclusiva para contadores Mas você pode atuar em parceria com o contador Você foca na divulgação dos serviços online e o contador na prestação do serviço O contador não precisará se preocupar em investir pesado em equipamentos ou espaços físicos E o consumidor poderá usufruir de praticidade na contratação do contador, além da oferta de serviços mais baratos Com uma plataforma própria, o contador consegue organizar todas as rotinas do seu escritório e as atividades relacionadas ao cliente O que é preciso para ser um contador online? 1. Invista na criação de um site Contanto que seja atrativo, o seu site não precisa ter uma infinidade de recursos ou um visual magnífico Como um cartão de visitas, seu site deve disponibilizar as principais informações sobre os seus serviços 2. Desenvolva seu networking Ter uma rede de contatos é essencial para angariar clientes, principalmente os primeiros por isso Esteja presente em plataformas digitais voltadas para o seu meio e frequente eventos do ramo 3. Divulgue seus serviços Utilize grupos de Facebook, WhatsApp e até mesmo o feed, story do Instagram, além de redes sociais mais sérias, como LinkedIn, para divulgar seu portfólio 4. Faça um cadastro em sites de freelancers Apesar da concorrência ser grande, sites como Freelancer e Vorkana oferecem muitas vagas para contadores freelancers Saiba como desenvolver seu modelo de negócio, conheça o mercado e desbrave áreas ainda inexploradas As empresas estão procurando por colaboradores que tornem a rotina mais ágil e atuar como contador online é uma forma de se destacar no mercado 40. Ganhe dinheiro com artesanato Você tem dois caminhos para seguir se quer usar essa forma de como ganhar dinheiro na internet usando o artesanato 1. Fazer artesanato para vender 2. Criar um curso online e vender Ou você pode escolher fazer as duas coisas e multiplicar as suas chances de faturar com o seu talento Então, se você possui habilidade para fazer artesanato, não perca mais tempo e comece já a criar as suas peças e ganhar dinheiro com elas Você pode criar lembrancinhas para casamentos, aniversários, tiaras para bebês, crochê, pintura, entre várias outras alternativas E caso você esteja pensando que lhe faltam ideias, faça seu cadastro no Pinterest e veja centenas de milhares de ideias do que produzir e vender Há tutoriais, passo a passo para ajudarem a você a inovar e criar produtos mais bonitos e requisitados Ao encontrar uma imagem que foi bastante compartilhada, é um sinal de que aquele tipo de produto tem demanda e potencial para vender na internet Artesanato pode gerar um bom dinheiro, e muita gente faz desse trabalho a principal fonte de renda Você pode vender os seus artesanatos em sites especializados, como o Elo7, nas redes sociais ou criar a sua própria loja online 41. Ganhe dinheiro com serviços de programação Os programadores são profissionais essenciais para o funcionamento da web Somente por isso, já dá para perceber o potencial desta forma de como ganhar dinheiro na internet Com uma variedade de vagas no mercado, o programador pode tanto ter um vínculo fixo com uma empresa quanto trabalhar como freelancer remotamente Existem diversos cargos e atribuições para este profissional Dentro da área de TI, encontramos o profissional que lida com inteligência artificial, o profissional que lida com análise e processos de negócios, entre outros Também existem divisões como Programador Fronten Desenvolve e implementa a interface dos clientes programador backing Responsável pelo lado lógico de como tudo irá funcionar Quais dados serão processados Programador Fullstack Consegue desempenhar bem os dois lados Desenvolve um sistema sozinho Não existe fórmula mágica para ser um programador de sucesso, mas você pode seguir algumas sugestões Definir sua área de atuação é o primeiro passo Tenha em mente qual tipo de linguagem você domina, fronten, backing ou fullstack E lembre-se que você pode participar de projetos longos em uma única empresa ou fazer pequenos jobs como freelancer Buscar trabalhos no exterior também é uma opção muito válida Se você domina o inglês, sinta-se pronto para procurar projetos fora do país, que além de ser uma experiência desafiadora também te beneficiará por receber em dólar ou euro Sempre buscar conhecimento é imprescindível na área adulta, uma vez que as tecnologias são dinâmicas e estão em constante atualização As empresas presam por profissionais diferenciados que dominem diferentes linguagens 42. Monte uma loja na Magazine Luiza A Magazine Luiza criou uma maneira de mais pessoas venderem virtualmente Esta é uma forma para aqueles que querem uma ideia de como ganhar dinheiro na internet e atuar no empreendedorismo Ao ser afiliado da Magazine Luiza, é possível aliar o nome da sua marca, a credibilidade dessa loja e se tornar dono de uma loja virtual da Magazine O programa Magazine você permite a criação de uma loja online da Magazine Luiza para redes sociais Quando alguém faz uma compra no site da loja, você recebe uma porcentagem em cima do total da compra A comissão varia de 2,5% a 4,5%, dependendo do produto que for vendido A partir do momento que você começar a vender na loja virtual, o valor mínimo para a retirada de comissão é R$ 50,00 Porém, toda a parte burocrática é resolvida pela própria Magazine Luiza A Magazine será responsável pela emissão da nota fiscal para o cliente, o controle do estoque dos produtos divulgados A entrega dos produtos vendidos e a garantia de que os clientes os receberão em perfeito estado Através da sua indicação de produtos, as pessoas próximas a você poderão conhecer boas possibilidades de compra E você poderá ganhar uma comissão em cima disso Elabore um nome para a sua loja virtual que se destaque no mercado Escolha um nicho de produtos que tenha um público fiel Esteja sempre disponível para interagir e tirar dúvidas dos seus clientes 43. Monte uma loja na Amazon Se você quer saber como ganhar dinheiro na internet usando a Amazon, precisa de alguns passos O primeiro passo para vender na Amazon é ter um CPF ou CNPJ válido Fatores como fornecimento de conta bancária e cartão Internacional válido Para verificar a legalidade da conta, além do envio das notas fiscais de cada venda, também farão parte do processo Para começar a vender, é importante que você tenha em mente se trabalhará com um portfólio completo de produtos ou com produtos mais nichados Na Amazon ainda é possível ter uma conta unificada, que permite que seus produtos sejam anunciados não só na loja do Brasil, mas também na dos Estados Unidos, Canadá e México O Marketplace oferece dois planos de assinatura O individual, para quem almeja realizar até 10 vendas por mês Paga-se um valor fixo de R$ 2,00 por produto vendido E o profissional, para quem tem um volume de vendas mais elevado Paga-se uma mensalidade de R$ 19,00 O que vender na Amazon A categoria de vendas da Amazon estabelece pré-requisitos para aceitar novos parceiros Confira alguns Entre as taxas de comissão mais altas, podemos destacar os livros 15%, eletrônicos 11%, games 11%, beleza 15% e brinquedos 15% Após cadastrar os produtos, basta esperar pelos primeiros pedidos A Amazon realiza os repasses das vendas a cada 15 dias, depositando os valores diretamente na conta bancária do lojista Os pagamentos parcelados são repassados à vista, sem qualquer custo A atuação gigante do Marketplace norte-americano, pode ser uma ótima forma de conseguir mais visibilidade e faturamento para o seu negócio 44. Faça anúncios e ganhe dinheiro no YouTube Se você realmente quer saber como ganhar dinheiro na internet, deve considerar o YouTube O YouTube é uma fonte para ganhar dinheiro na internet As possibilidades para usar essa ferramenta são enormes Se você tem um canal do YouTube com uma boa audiência estabelecida, você pode vender espaço para anunciantes Depois de publicar muito conteúdo de qualidade para sua audiência, comece a fazer alguns anúncios Há uma estratégia muito eficiente, que é 80 e 20, ou seja, você deve oferecer 80% em conteúdo e 20% em anúncios Faça anúncios em seus vídeos, atentando-se para a qualidade e finalize com uma chamada para ação Crie conteúdo atualizado em seu canal e mantenha a consistência 45. Ganhe dinheiro com o Google Adsense Com o Adsense, você ganha dinheiro por cada clique que os visitantes dão no anúncio dentro do seu blog Esta é uma excelente forma de como ganhar dinheiro na internet O Google Adsense é um dos sistemas do Google, que disponibiliza Alguns links para você colocar no topo e nas laterais do seu blog Para começar a usar o Adsense em seu blog, você precisa se cadastrar no site e adicionar os blocos dos anúncios em seu blog Geralmente você recebe alguns centavos por cada clique e você precisa ter um bom volume de visitas para que valha a pena Toda vez que os visitantes do seu site ou blog interagirem com os anúncios do Adsense, você ganha dinheiro na internet Conclusão Ao longo deste e-book, foram citadas 45 maneiras honestas de como ganhar dinheiro na internet E que funcionam de verdade, sem nenhuma restrição Se há algo em comum em todas essas ideias, é a possibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar E isso tem ganhado cada vez mais importância na hora de escolher uma profissão Principalmente com os últimos acontecimentos no mundo E caso seu objetivo também seja esse, cabe a você escolher uma dessas ideias e montar um plano de ação prático para começar a sua carreira na internet de forma rápida Não menos importante, aprenda com pessoas que são referência e que têm resultados consistentes no mercado em que atuam Essa é uma forma de garantir que você não vai perder tempo com metodologias ou técnicas que ainda não foram validadas Desconfie de pessoas que dizem que viver da internet é fácil, rápido e não requer grandes esforços, pois isso não é verdade Somente através de muito trabalho e dedicação será possível você conquistar seu espaço no mercado digital Comigo foi assim, com centenas de outros empreendedores também Com você não será diferente Com você não será diferente Com você não será diferente